A CIDADE NO BRASIL 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 Meu nome é Luiz Carlos da La Líbera. Eu sou produtor rural e proprietário aqui da Fazenda da La Líbera. Que fica no município de Nova Mutum, Mato Grosso. Eu e meu pai, nós viemos do Paraná, nós já plantávamos soja lá. Aí viemos aqui e começamos a plantar soja aqui. E temos até hoje. Infelizmente meu pai faleceu, mas eu estou dando continuidade. Quando meu pai plantava soja, que eu aprendi a trabalhar e coisa e tal, era difícil. Era uma plantadeirinha lá e uma niveladora e era o que tinha. Hoje tem o maquinário completo, faz rápido as coisas. Tem a máquina que precisa. Chegamos aqui e nós plantávamos 200 hectares de terra. Aí foi aumentando aos poucos. Hoje a gente já está plantando 10 mil hectares de terra. A média da coleta que nós colhemos aqui, que eu colho, é uma média mais ou menos boa considerada. A gente colhe na faixa de 65 sacos de soja, 145 sacos de milho. Todo ano é isso aí. A gente gosta de trazer a tecnologia para dentro, até por o resultado da produção que a gente precisa. Aí por isso que a gente tem que trazer para dentro a tecnologia. Vem um tempo que a gente tem parceria com a Corteva. Está se dando muito bem na parceria. Vem resultados. Os resultados são bons. Aí vem uns oito anos já que a gente tem parceria forte. Compra muitos produtos diretos da Corteva. E elas orientam, passam. Vem no escritório, passa o que a gente tem que usar, os valores e coisa e tal. E a gente acaba comprando. Sempre ajeitando uma coisinha aqui, ajeitando uma coisinha lá. Tem que botar mais um caroço de semente. Tem que usar mais cedo esse produto. Tem que usar mais uma vez esse produto. A Corteva tem o Aproxa, tem o Versalhes. Então a gente aplica uma vez de cada um. Hoje estamos aqui na propriedade do Sr. Luiz Dallalíbera. Que é um, além de ser um dos maiores produtores da região, é referência em produtividade e é um grande parceiro da Corteva. Aqui na propriedade o Sr. Luiz utiliza várias ferramentas dentro do nosso portfólio de proteção de cultivos. Entre elas, desde o tratamento de semente, ele utiliza a Dermacor, como uma ferramenta para a proteção inicial de estande de plantas. Também utiliza dentro do nosso portfólio de herbicida, Redict Maxx para controle de folhas estreitas, visando controle de milho tiguera, pé de galinha e amargoso. Também utiliza Spider como pré-emergente, para controle de novos fluxos de plantas daninhas. E, inclusive, aqui na propriedade foi realizada a primeira área comercial de Paxil, do estado do Mato Grosso. Ele também utiliza dentro do portfólio de insecticidas, como principal ferramenta para controle de lagartas, dentro da cultura da soja, o Exalt. Também utiliza Expedition para controle de insetos sugadores, percevejo marrom. E, visando a sanidade da lavoura, ele usa ferramentas dentro do nosso portfólio de fungicidas, tanto Vessaria quanto Viovan e Approach Power, visando uma lavoura com maior sanidade. A utilização do conjunto dessas ferramentas, de forma sinérgica, fazem com que ele tenha proteção do início ao fim da cultura. Há quatro anos atrás, a gente produzia 65 sacos. Hoje, esse ano que passou, conseguimos bater a meta de 70 sacos de soja por hectare. Graças aos produtos que estão vindo aí, tipo a Corteva, tem os produtos e estão mudando, estão vindo produtos novos. Então, sempre vai melhorando. Bom, e dentro do negócio do Sr. Luiz, a Corteva vem acompanhando ele, durante todas as fases de cultivo, buscando trazer inovação, novas tecnologias, novas ferramentas para que possa otimizar o manejo dentro da lavoura e assim proporcionar maior produtividade. O Sr. Luiz aqui é um surgicultor referência na região, e ele está sempre aberto a receber a equipe da Corteva aqui, para que a gente possa trazer novas tecnologias, novas opções, novas ferramentas para agregarem dentro do manejo da fazenda. Para o futuro, espero que essa parceria possa continuar e se solidificar cada vez mais, para que a gente possa agregar dentro da fazenda, dentro do negócio do produtor como um todo. Para mim, produzir alimento é muito gratificante. Eu sempre falo para os meus funcionários, meus colaboradores, vamos correr, temos que fazer um monte hoje para a turma comer. E aí eles também gostam disso, né? Eles se apegam, né? Sinto orgulho e assim, eu consegui uma meta que eu, quando era mais novo, a gente tem uma meta de vida, né? Uma meta de vida não, uma meta de querer ter as coisas. E eu consegui ter até mais do que eu achei que eu queria, eu consegui. Meu filho está... Eu quero agora que ele dê os mesmos passos que eu estou dando. Está com 17 anos ainda, mas já está começando a se virar. Está indo para a cidade, buscar coisas, trazendo coisas de lá. Vamos ver se você vai se adaptar, né? Espero que ele vá ser o meu sucessor, né? Eu me sinto feliz, né? A gente produzir, produzir bastante alimento para o povo comer. E é o que nós temos que fazer nessa vida. Produzir. Em terra de soja, quem usa o melhor portfólio é rei. Atenção, produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Usa agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.